A cidade de São Paulo começou a aplicar neste sábado a vacina bivalente em toda a população acima de 18 anos. Segundo a Prefeitura, a capital recebeu mais de um milhão de doses do imunizante que serão distribuídas para as 470 unidades básicas de saúde da cidade. A imunização com a Pfizer bivalente é recomendada a quem completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde de São Paulo. Vitor, muito boa tarde a você, tudo bem? Oi, boa tarde Nelson, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, vamos ressaltar aqui a importância dessa vacinação, visto que a gente não teve uma adesão muito grande para essa, a gente pode dizer assim, até quinta fase, essa nova fase da vacina bivalente. É, é ainda uma novidade, como vocês bem informaram, a partir desse último sábado, ou seja, ontem, quando a capital abriu todas as UBS para justamente oferecer essa oportunidade vacinal, toda a população com 18 anos e mais já pode ter acesso a esse reforço contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. Importante que essas vacinas já estão com as suas formulações atualizadas para justamente as subvariantes que neste momento estão pelo mundo, que são os subvariantes Ômicron. Ainda é uma novidade, né? Esse anúncio foi feito e iniciado essa nova faixa etária para toda a população adulta desde ontem. Ontem, num dia D, com a participação, inclusive, do prefeito Ricardo Nunes, também foi feita a atualização de carteirinha, mais de 150 mil doses aplicadas na cidade. Nós podemos observar, Nelson, é que a população, ela adere, só que neste momento, até pelas condições e circunstâncias epidemiológicas, a doença muito mais controlada, né, na cidade e no mundo, a população não tem ido com a rapidez que foi, por exemplo, em 2021 e 2022, mas tem aderido. Tanto que ontem, das mais de 150 mil doses aplicadas, quase 90 mil foram da dose bivalente. Com esse anúncio da OMS de levantar a emergência em saúde global, não retirou a pandemia, porque, segundo a OMS, é um vírus que veio para ficar, né? Então, ele atinge o mundo todo, talvez, com uma forma mais branda. E é exatamente nisso que eu queria tocar com você, Arthur. Essa forma mais branda, ela foi conseguida exatamente por conta da vacina, ou seja, a gente tem que continuar a se vacinar, né? Sim, é importante nós termos a concepção de continuar a nos proteger, né? Logicamente que a população, nós todos, né, como seres humanos, temos a reagir ao cenário atual. Logicamente, em 2020, se falássemos algo sobre a vacina, a vacina era um sonho, né? Um sonho de todos nós, da humanidade. Esse sonho, ele foi, à custa de muito trabalho da ciência, alcançado e realizado em 2021, onde houve um grande movimento, né? Em parceria mesmo do poder público, com toda a sociedade civil, a população aderiu 100% à vacinação e isso fez com que, naquele momento, nós tivéssemos uma proteção em massa e controlado a letalidade da doença. Então, isso foi controlado. Hoje, a Covid-19 não é tão letal como já foi. No entanto, é uma doença grave que pode, em algumas pessoas, provocar tanto uma infecção aguda com maior descompensação, exigindo internação, assim como também pode levar à sequela, né? Hoje, nossa preocupação deve ser muito mais em todos estarem protegidos, continuar sendo protegidos contra a Covid-19, pensando nas consequências e sequelas da doença. Por exemplo, as pessoas que têm comorbidades, ou mesmo os idosos, 60 anos e mais, elas têm uma chance maior de descompensar o seu quadro clínico já pessoal, vistas à infecção de Covid-19. Então, essas pessoas, mesmo que a doença já não seja tão letal para todos neste momento, elas têm esse potencial de ficar grave devido à descompensação de outras doenças que já têm. Então, é importante continuarmos nos protegendo contra a Covid-19, recebendo justamente as doses de reforço com essa formulação mais atualizada. Arthur, a gente está nessa dose de reforço. Você acredita que ainda este ano haverá necessidade, ou a gente passa, então, a fazer essas doses anualmente? Qual que é a perspectiva de vocês? A nossa perspectiva, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, é, durante esse ano de 2023, fazer mais essa dose de reforço para toda a população adulta. E, a partir de 2024, o Ministério da Saúde vai analisar o cenário epidemiológico para saber se seguirá necessária a aplicação todo ano, ou, de repente, apenas para um grupo prioritário, numa sazonalidade. É importante sabermos que, até o momento, a doença Covid-19 não se mostrou, como, por exemplo, a gripe, ser sazonal. Ter uma época específica do ano, onde você se protege, se antecipa com a vacinação e você protege a população. Muito pelo contrário. O comportamento da Covid-19 tem mostrado que ela, independentemente da temperatura, da época do ano, da estação, ela tem se mantido o ano todo. Então, todos esses aspectos deverão ser analisados pelo Ministério da Saúde, que falar, que dirá as diretrizes, né, que os municípios devem seguir. Esse ano, o objetivo da cidade de São Paulo é fornecer a vacinação de reforço com a bivalente a toda a população adulta. É aí que eu queria chegar com você também nessa questão, que você reforçou já a segunda vez, e toda a população adulta. Crianças e adolescentes não necessitarão mais tomar doses adicionais da vacina? A vacina bivalente, pelo laboratório, ela está liberada de 12 anos a mais. O Ministério está seguindo agora um critério de maior gravidade de acordo com as faixas etárias. Então, logicamente, que o extremo de idade, as pessoas mais idosas, elas têm maior chance de agravamento. Então, começou-se priorizar a oferta dessa vacinação dos mais velhos para os mais novos. Pode ser que nos próximos dias, de acordo com a vacinação da população, possa se avançar até onde o laboratório aponta pela bula, teriam 12 anos de idade. Mas, no momento, as diretrizes do Ministério, é 18 anos e mais do que a cidade já está oferecendo neste momento. A adesão para esse público menor de 18 anos, como é que está em relação às doses anteriores? A adesão, ela está acontecendo. Dos adolescentes, ela foi mais rápida. Das crianças, um pouco mais demorado. Das crianças de seis meses a menor de três anos, nós temos cerca de 30% a 40% de adesão. E é justamente esse público que procurou menos a vacinação. Nós temos, sim, epidemiologicamente, menor repercussão na saúde dessas crianças quando falamos em doença aguda. Talvez isso deixe menos preocupados os pais. No entanto, em se falando de Covid longa, ou mesmo a possibilidade da Covid gerar sequelas, torna-se muito importante a reflexão de todos esses pais e mães, no sentido de que não sabemos uma criança dessa infectada, mesmo que tenha sinais e sintomas leves durante a infecção, não se é certo ainda se não terão sequelas e que possam prejudicar a qualidade de vida para a vida toda dessas crianças. Então é importante essa oportunidade para fazermos um apelo a esses pais. Independentemente da gravidade da fase aguda, que é menor, sim, nas crianças, temos que vaciná-las para, justamente, protegê-las de possíveis sequelas que nem sequer ainda podemos afirmar quais serão. Arthur, há algum tipo de restrição para as pessoas que queiram se vacinar? Por exemplo, limite de tempo entre a última vacina e esta, se a pessoa teve Covid ou se a pessoa teve gripe, que tempo ela deve esperar? Ou seja, quais seriam as restrições? Sim. Para a vacinação comum da dose de reforço, basta ter quatro meses da última aplicação contra a Covid-19, seja ela do esquema básico ou mesmo do reforço. Então, após quatro meses, tendo 18 anos, são elegíveis para receber a vacinação. No caso de infecção por Covid-19, orientamos a aguardar por quatro semanas para, então, fazer a vacinação. Com relação à influência, se os sinais e sintomas estiverem brandos, se a pessoa estiver bem de saúde, não há restrição para receber a vacina contra a Covid-19. Na dúvida, orientamos, procure uma sala de vacina, lá o profissional vai saber ver o quadro clínico, avaliar a necessidade de vacinação e fará ali a melhor indicação. Nós orientamos sempre, Nelson, procurar a vacinação. Não deixar para depois, não protelar. Na dúvida, sempre vacinar. Esse é o grande problema. Se disseminou bastante essa questão da insegurança das vacinas e a gente tem algumas doenças que já tinham sido erradicadas que estão voltando, que estão retornando, exatamente porque muitas mães deixaram de vacinar seus bebês e suas crianças. E essa semana ainda, se não me engano, o Ministério da Saúde lançou um alerta em relação a polio, por exemplo, das mães que não vacinam os seus bebês e crianças. Todas as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde? Essas vacinas que são necessárias para as crianças? Sim. Na capital de São Paulo, todas as salas de vacina têm todas as vacinas disponíveis do calendário nacional de imunização. Não há, nesse momento, falta de nenhum tipo de vacina. Todas as UBS possuem salas de vacina, as 470 UBS da capital, funcionam gratuitamente, sem necessidade de agendamento, das 7 da manhã até as 19 horas. Inclusive, aqui na capital, aos sábados, todas as amas UBS integradas também abrem das 7 da manhã às 19 horas para oferecer a vacinação. Seja a vacinação de rotina, atualização da carteirinha, como também a vacinação de influenza, Covid-19. Desde bebês até os idosos. É importante que a população procure a vacinação. Nós realmente estamos com um risco das coberturas baixas para a poliomielite, em que pede aqui em São Paulo, a capital está aumentando as coberturas. No país como um todo e no mundo, as coberturas têm uma tendência de baixa. O país está sob risco de entrada, um risco de retorno da poliomielite. E essa baixa percepção de risco desses pais e mães mais jovens que não tiveram, por exemplo, a poliomielite, nem conhecem colegas que tiveram, justamente pela ação da vacinação, está fazendo com que muitos pais e mães protelem, deixem para depois a vacinação. O deixar para depois a vacinação coloca a criança em risco, tanto quanto não vacinar. Então é muito importante que os pais tenham essa responsabilidade com a qualidade de vida das crianças, com o futuro das crianças, procurando a vacinação, qualquer UBS da cidade de São Paulo, sem necessidade de agendamento, para poder deixar protegidas as nossas crianças. Para a gente encerrar, a pessoa que vai se vacinar em qualquer posto de saúde da cidade de São Paulo, ela deve apresentar um comprovante de endereço ou não há essa necessidade? Não há necessidade de qualquer comprovação de endereço. A cidade de São Paulo trabalha sobre a concepção do SUS, então qualquer cidadão, seja ele inclusive morador ou não da cidade, pode procurar a qualquer momento uma das nossas salas de vacina e será lhe oferecido a vacinação. A proteção com a vacina, ela deve ser sempre no sentido coletivo. É a proteção pessoal àquela indivídua que está recebendo a vacinação, mas a cidade, a cada vacina aplicada a uma pessoa, a cidade toda continua mais protegida. Eu te fiz essa questão porque São Paulo recebe muito turismo, né? Pessoas que vêm a São Paulo por vários motivos, como negócios, mas também pela quantidade de ofertas que a cidade tem, né? Com restaurantes, como shows, espetáculos e tudo mais. Essas pessoas também, se tiverem a oportunidade, podem procurar um posto de saúde para receber a sua vacina ou a vacina necessária. Podem. Inclusive, nós temos uma população flutuante bastante importante que trabalha e estuda aqui na capital. E nós orientamos que, assim, procure uma UBS mais próxima do seu trabalho, mais próxima do seu Instituto de Educação, da sua universidade, e se proteja, né? A vacina é para toda a coletividade, a cidade tem interesse que todos que frequentam a cidade estejam protegidos, sejam eles moradores da capital ou mesmo turistas e visitantes. Arthur, para encerrar, eu preciso levantar só uma situação que o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe esta semana durante toda aquela situação da carteira de vacinação, enfim, não quero entrar nessa seara, mas eu queria trocar na seara da bula. Ele disse que, ao ler a bula, ele evitou de tomar a vacina da Pfizer, né? Eu queria que você mencionasse aqui a questão, não a relação completa, mas os efeitos colaterais são menos nocivos do que necessariamente os efeitos que a doença pode trazer, né? Ah, sem dúvida, né? As vacinas, elas já se mostraram muito seguras, né? Haja vista nós compararmos o cenário epidemiológico antes da existência da vacina contra a Covid-19, seja ela da Pfizer ou qualquer outro laboratório, todos foram comprovados e todos são eficazes, o número de óbitos, mortes de pessoas de todas as idades, com comorbidade ou não, independentemente desses fatores que nós, infelizmente, verificamos aí no ano de 2020, no ano de 2021, no mundo todo. A partir do momento que nós conseguimos essa conquista da vacina, a vacina é uma conquista para a saúde pública, né? Em tão pouco tempo, radicalmente foi mudado esse cenário epidemiológico, né? As famílias pararam de perder seus entes queridos, as pessoas pararam de morrer por uma doença a partir do momento que iniciou-se a vacinação. Então, assim, não há qualquer dúvida sobre a importância e a eficácia da vacina. A da Pfizer, tanto quanto as outras. É uma vacina extremamente segura, testada. O mundo todo vacinou com o Pfizer, não foi só aqui o país, né? E, assim, é totalmente incomparável o risco da infecção da gente segura, testada. O mundo todo vacinou com o Pfizer, não foi só aqui o país, né? E, assim, é totalmente incomparável o risco da infecção da doença com o possível risco de um evento adverso da vacina, que, na maior parte das vezes, é uma dor local, uma febre leve, incomparável com sinais e sintomas, e principalmente com a consequência da infecção pela vacina. Então, assim, é importante nós frisarmos a segurança da vacina. Infelizmente, o movimento antivacina que, antes, há alguns anos, só se havia nos Estados Unidos, na Europa, aqui nós sempre confiamos que não acontecia. Infelizmente, é uma realidade. E, assim, nós precisamos combater esse tipo de narrativa. Assim, as vacinas são oficialmente seguras. O Ministério da Saúde não teria comprado se não fosse. E elas mostraram, sim, resultado importante no controle e na extinção da pandemia, né? Essa declaração que a OMS fez nessa última semana não foi por acaso. Foi a custo de muito trabalho e muita vacina no braço, né? Só que, na cidade de São Paulo, foram aplicadas já quase 40 milhões de doses de vacina. Um esforço importante de todos os profissionais da saúde. Então, isso não pode ser desmerecido e, muito menos, colocado em dúvida. A vacina, sim, é segura e orientamos, sim, se vacinar. Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde de São Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Um abraço a você. Olha, boletim...